E aí galera, tudo bem? Meu nome é o Ellison, meu nome completo é Francisco Ellison Marques Cordeiro, na real, só que eu sou mais conhecido aí popularmente como Ellison, que além de ser meu nome, é também meu pseudônimo. Tenho 18 anos, vou completar 19 esse ano e hoje em dia eu vivo da música, vivo do trap, que é a minha paixão e tamo aí hoje em dia fazendo tudo acontecer da melhor forma. Querendo ou não, meu primeiro contato com a música, de escutar mesmo, foi com forró mesmo, escutando bastante forró e tal. Querendo ou não, aqui em Fortaleza, pra onde você sai, pontos turísticos, algum tipo, você escuta forró, você gostando ou não, então foi a primeira música ali, estilo que eu tive contato, né. E aí, desde então, os meus primos eles sempre gostaram do rap, né, na época ainda não existia o trap, e se existia era um movimento muito pequeno ali nas ruas de Atlanta, né, nos Estados Unidos, que lá é onde foi o movimento que foi fundado. Então assim, era algo bem, bem, bem novo mesmo, ainda não tinha no Brasil, o que tava na época no auge era o funk, e aí, é, os meus primos, né, eles tinham, assim, já o costume de escutar bastante rap, é, sabotagem, racionais, tribo da periferia, Hungria, então eles tinham bastante costume de escutar e aí eu comecei a gostar do estilo do rap e tal, só que eu ainda não me via como cantor, na real eu nunca tinha me visto como cantor, né. Então assim, quando comecei a ter mais curiosidade sobre isso, que foi, caraca, como que esse cara canta e ele faz a batida ao mesmo tempo, eu pensava que era uma pessoa só que fazia todas as funções, entendeu, ali ao vivo. E aí, eu comecei a ter essa curiosidade, comecei a procurar mais sobre, a entender mais sobre também, isso um pouco bem, bem depois na real, né, uns dois, três anos depois, essa época eu tinha uns três e foi mais ou menos ali nos quinze que eu comecei a dar uma procurada e tal, e aí, foi quando o movimento do trap começou no Brasil, ainda com pouca força, né, com alguns pioneiros que eram, tipo, bem pontuais, então, tipo assim, foi algo bem, bem pequeno mesmo, um movimento bem pequeno, e o pessoal que fazia trap naquela época, o pessoal que tinha, que participava desse movimento, todo mundo se conhecia, porque era uma bolha bem pequena, então, assim, era algo muito legal, tipo, hoje em dia, artistas enormes que tem na cena, você tinha contato, assim, facilmente, como se fosse, tipo, amigo e tal, era muito legal. Enfim, e aí eu comecei a procurar mais sobre o estilo e tal, fui gostando muito, fui me aperfeiçoando, não tinha muito conteúdo em português, né, brasileiro, era mais inglês, então, eu não entendo inglês muito bem, então, o que eu tinha que fazer? Você tinha que pegar os conteúdos, traduzir para o português, às vezes que não conseguia traduzir, eu ficava acompanhando o que o cara estava fazendo e reproduzindo no meu computador para tentar pegar o entendimento do que ele estava querendo explicar, e aí eu comecei a ter o primeiro contato, comecei a me gravar, a primeira vez que eu me gravei foi pelo celular e passei para o computador, então, assim, foi algo bem underground mesmo, bem novo para mim, que eu comecei a gostar e também para mim como um desafio, né, tipo, poxa, cara, no trap a gente tem esse costume, né, essa tradição de você ser underground, tipo, você começar sozinho, você ser independente, você fazer suas próprias coisas sem precisar de ajuda de ninguém, ao contrário de outros gêneros que normalmente você vai no estúdio, grava, tem pessoas para te auxiliar, uma equipe por trás e tal, e no underground é cada um por si, então, tipo, foi muito massa para mim, assim, tipo, a experiência de aprender tudo sozinho, correr atrás e fazer as coisas acontecerem, até que eu comecei a, tipo, pegar mais ânimo pela coisa, comecei a falar, mãe, estou fazendo música e tal, não sei o que, e aí foi até uma surpresa, né, para a minha família, porque eles, acho que me viam de qualquer profissão, menos artista, menos cantor, porque eu era muito tímido, muito envergonhado, muito envergonhado mesmo, não conseguia, assim, sabe, ser mais, é, tipo, ser mais sociável, não conseguia, eu era muito tímido. Assim, em questão de retorno, está sendo bem legal ver a galera interagindo com as músicas e escutando e acompanhando, porque querendo ou não, foi uma virada de chave muito rápida para mim, e um dia eu fui dormir, tipo, com 640 seguidores, no outro dia acordei, tipo, com 100 mil seguidores, entendeu, tipo, foi uma virada de chave muito louca para mim, durante a pandemia, minha vida mudou completamente, então, assim, é, ver a galera, tipo, vou no shopping, vou na praia, vou lá no planta, a galera, ah, não sei o que, ué, tira uma foto e tal, não sei o que, cara, isso é muito, muito gratificante, porque é um sinal de que o que eu estou fazendo, do que a mensagem que eu estou passando, do que eu estou produzindo para a galera, estou transparecendo um pouco da minha vida para eles, eles estão se identificando e estão levando isso para eles também, por mais que eles tirem um pequeno aprendizado, uma pequena ideia, um pequeno raciocínio do que eu participo nos meus produtos, né, nas minhas músicas, já está sendo perfeito para mim, entendeu, tipo, é, você está conseguindo influenciar na vida de outras pessoas por meio de, por um meio de comunicação, porque querendo não, a música é um meio de comunicação muito forte, então, tipo, eu acho muito incrível, entendeu, está tendo um retorno muito legal, a gente está com 200 mil ouvintes mensais, é, quase 300 mil inscritos no canal, quase 300 mil seguidores no Instagram, já estou verificado, estamos crescendo, é, a meta é fermentar cada vez mais essa fanbase para ela crescer cada vez mais de tomar proporções bem maiores, então, a meta daqui em diante é cada vez mais lançar mais som, lançar mais hit, é, ficar sempre ali na boca da galera, no pensamento deles, não sair da mente de ninguém e, é, fazer os lançamentos da melhor forma, né, entregar os produtos da melhor forma. Então, é, na real, eu acho que foi algo assim, bem, bem coisa do destino, mesmo, eu acho que foi no começo de dezembro do ano passado, que teve um show aqui em Fortaleza, né, que foi o evento L7 na praia, que o L7 é, 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 eu acho da Papa Tunes, né, o Lennon, então, ele, ele veio pra cá fazer esse show, ele foi o headline do evento e eu fui o artista que abriu o show dele, então, eu fui o headline de Fortaleza e ele foi o headline de, do, do evento em si. Aconteceu que lá a gente se conheceu, trocou uma ideia, eu conheci a equipe dele, conheci a galera e, assim, eu acho que a única, eu acho não, eu tenho certeza, a única gravadora, selo, enfim, produtora, que não tinha oferecido uma proposta pra mim ainda de contrato, de contratação e tal, tudo mais, tinha sido a Papa Tunes, era a única que não tinha mandado, todas as outras que você imaginar já mandaram propostas e tal e eu sempre quis permanecer no laço de, tipo, não, vou continuar independente e tal, tô quieto na minha, tô tranquilo, vai dar certo e tal, tá tudo dando certo, então vamos pra cima. Só que, assim, o lance com a Papa Tunes não foi uma questão de proposta, não foi uma questão de, tipo, ah, eu vou te dar tantos reais, ou então, ah, eu vou fazer isso, fazer aquilo, promessas, não foi. Foi mais uma questão de laço, entendeu? De laço, tipo, de identificação, entendeu? Tipo, quando eles chegaram até mim, o jeito de conversar, o jeito de tratar o artista, de lidar com as situações que vão ocorrer, que já ocorreram, assim, é como se fosse uma família, sabe? É, assim, não tem como explicar com palavras, assim, algo muito louco. Então, assim, é, a Papa Tunes pra mim é o maior selo do Brasil, né, tipo, é o maior selo do Brasil, com proporções internacionais, né, a gente tem um Papatinho aí que, pô, tem música com o Snoop Dogg, é, tem produção com o Raul Alejandro, né, então, tipo, ele que construiu a carreira de muitos artistas e, assim, sempre tem aquele ponto, né, é bom você pensar bastante antes de colocar o seu corre na mão de outro artista, colocar o seu trabalho na mão de outra empresa, mas eu acredito muito no trabalho da Papa Tunes, confio 100% no trabalho deles, então, assim, tenho certeza que foi uma escolha muito boa que eu fiz e que a gente tá agora junto pra somar cada vez mais e fazer, tipo, fazer minha carreira crescer cada vez mais, né, porque esse é o intuito. Então, é, a gente tá com uma sequência de lançamentos muito, muito fortes, né, tipo, a gente tá já com seis lançamentos engatilhados pra esse ano ainda, então, acredito que a gente vai, vai chegar bem forte, bem forte mesmo. E, assim, é, de, de nome de lançamentos, nome de faixas, eu ainda não posso revelar nada, não, não consigo revelar nada, senão eles vão brigar comigo, mas eu te garanto que são lançamentos bem promissores, que, inclusive, já tem, já tem prévia dessas músicas na pista, então, só com essa informação a galera já vai matar muita charada, é, e são com nomes bem relevantes da cena também, né, é, nomes que, assim, todo mundo sonharia em ter um feat, algo muito, muito, muito grande mesmo, e é isso. A nossa meta, né, pelo menos uma meta pessoal minha que eu tenho, é, até o fim do ano, chegar a dois milhões de ouvintes mensais no Spotify. Já, já tive contato com ele, inclusive, um dos artistas pioneiros na época que eu tava começando, né, bem, bem atrás mesmo ali, é, no começo de 2018, final de 2017, ele tava começando ali já, também, no trap e tal, então, foi um, foi um pouco de espelho pra mim no começo, né, eu já, já acompanhava há um tempo, então, assim, já tive contato com ele, hoje em dia a gente troca ideia, a gente, assim, não vou dizer uma aproximação de amigo, porque eu, eu estaria mentindo, mas a gente, assim, se conhece, a gente mora pertinho, né, é, é, vou sempre lá no, no estúdio lá, troco muita ideia com o pessoal de lá, então, assim, esse lance do, do, das músicas, no, nas, nas trends, né, nos chats, no Spotify, eu levo mais como uma responsabilidade, não é, nem assim, como, como um, um desafio, como um desafio também, mas eu acho que mais como uma responsabilidade, porque, assim, é, ele é um artista do meu, do trap, cearense, que tá emplacando sete músicas, um trabalho muito bem feito, feito com excelência, e, assim, é uma responsabilidade que eu acho que, muito positiva, porque, tipo, pô, se ele conseguiu fazer isso, eu também consigo, entendeu? Não que seja, não é, não é, tipo, questão de desmerecer ou algo, tipo, óbvio que não, muito pelo contrário, é um trabalho muito, muito lindo, mas, é, assim, essa responsabilidade, tipo, hoje em dia, se você solta uma música e fala na música Fortal, ou fala na música Fortaleza, pelo menos no meio do trap, a galera já associa, caraca, o cara é de Fortaleza, então ele é muito bom, ele é muito foda, ele é não sei o que, ele é perfeito e tal, nossa, teve gente que já reagiu minhas músicas, inclusive o Murilo Couto, o Murilo Couto, o comediante, ele, ele reagiu a uma música minha, que é Cabra da Peste, e aí ele comentou durante a música, durante o react, ele comentou, caraca, mais um de Fortal, vou, 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 vou me mudar pra Fortaleza também, pra ver se eu faço sucesso, então, tipo, assim, tá se tornando algo muito simbólico, muito simbólico, inclusive artistas que não são de Fortaleza, cita Fortaleza na música, tipo, tava de rolê em Fortal, tava não sei o que em Fortal, porque é algo muito simbólico, né, e, e, assim, do lado desafio, né, do lado desafiador, é aquilo que eu te falei, puxa, ele conseguiu colocar sete músicas, será que eu consigo colocar oito? Será que eu consigo colocar dez, entendeu? Tipo, colocar os dez, dez lá, os dez números, dez top, top dez, só a música minha, entendeu? Algo muito desafiador, muito legal, que instiga a gente a produzir mais. Antes das músicas, né, antes desse, de sair dessa bolha que eu tava há um tempo atrás, quando eu não tinha muita visibilidade, tipo, assim, a minha situação financeira não era uma situação, não era uma situação precária, né, eu sempre, meus pais sempre tentaram me dar o do bom e do melhor, eu não era rico, não, não, não era, tipo, nem um pouco rico, mas, assim, é, a gente sempre morou aqui na Aerolândia, não é por conta, tipo, do bairro ou algo do tipo, é mais porque a gente gosta daqui, é, é família, a gente mora perto de família, então é, é muito legal, eu gosto muito daqui, e, assim, é, depois que as músicas viraram, né, é, é, a situação financeira melhorou, melhorou consideravelmente, um sonho que eu tinha pra realizar, por exemplo, antes de, da música virar, é, eu tinha o meu estúdio, assim, tipo, uma mesa pequenininha, tipo, sabe, era algo, assim, bem pequeno mesmo, microfone, assim, de cem reais, e hoje em dia, eu tenho, sabe, tipo, tenho o meu estúdio em casa, que é, que era o meu sonho, né. Eu posso mais, assim, aconselhar alguém é o estudo, tipo, o estudo sempre vai ser a base de tudo, porque, beleza, pode ser uma pessoa que tem dinheiro ou uma pessoa que não tem dinheiro, mas o conhecimento não tem essa de dinheiro ou não dinheiro, você sempre, você pode ter mais conhecimento do que qualquer um, você pode ter menos conhecimento do que qualquer um, só vai depender de você, então, eu acho que o estudo é a base de tudo, você saber como cada coisa funciona, saber se gravar, saber fazer uma pré-mix na sua, na sua voz, saber se comunicar com engenheiros de mixagem, é, sabe, ter conhecimento de tudo que vai acontecer ao seu redor, não só na parte musical, mas também na parte burocrática, como, é, mexer com fonograma, mexer com distribuidora, com plataformas digitais no geral, de stream no geral, é, ver o melhor horário para poder soltar uma música, para soltar uma prévia, para achar um story, é, ver o melhor dia para lançar uma música, o dia que as películas vão ser atualizadas, tipo, sabe, tudo isso, tem um 360 geral de como as coisas funcionam, eu acho essencial, é, e é isso, galera, muito obrigado pela atenção até aqui, sou muito grato de verdade por esse tempo que vocês se dedicaram a me escutar, é, quem quiser acompanhar meu trabalho, ficar mais por dentro dos próximos lançamentos, dos próximos projetos, é só seguir lá no Instagram, arroba o Ellison, é, e se você quiser já ouvir os projetos que estão na pista, tanto Spotify, como qualquer outras plataformas de stream, YouTube, etc., é só você pesquisar o Ellison, W-E-L-I-S-S-O-N, que você vai achar, e é isso, tamo junto, muito obrigado pela atenção, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho